E aí gente, tudo bom? Eu tô muito, muito, muito animada pra esse vídeo de hoje porque eu fui desafiada pela Graça Valadares Joias que é uma joalheria incrível aqui de Salvador a fazer um tutorial inspirado na Pedra do Mês em uma joia deles, que é esse brinco daqui que no final do vídeo vocês vão saber de que é esse brinco vou falar agora, não, pra gente não começar chorando, entendeu? pra não morrar a maquiagem então eu vou tentar vir aqui todo mês com esse desafio da Pedra do Mês pra vocês até conhecerem, saberem melhor qual é a pedra como é que é essa história de Pedra do Mês e ela me desafiou a criar um tutorial, uma maquiagem baseada nesse brinco então eu tô aqui, botando na minha cara, tá? eu tô fazendo mesmo antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui não esquece de se inscrever aqui no canal pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo e se você já é aqui do canal, você precisa me dar meu like você sabe que aqui a gente joga limpo, né não? né não? então ó dá meu like vamos pro tutorial gente por isso que eu começo o vídeo pedindo muitas desculpas pra vocês eu não sei o que aconteceu com essa máquina louca não vou nem xingar ela pra não fazer isso de novo ela... eu perdi o início do... do... eu tava gravando e do nada ela parou, deu um piti e disse que perdeu tudo que não sei o que, que não sei o que lá não entendi nada nunca fez isso na vida? nunca fez isso na vida me respeita a máquina mas pra nossa sorte de Jeová a única coisa que eu fiz nessa vida nesse olho aqui foi esfumar o côncavo com a sombra conhaque de Patti Dubroff e passar o meu Paint Pot da MAC como fixador... o meu fixador de sombras, né? o Paint Pot da MAC da cor Painterly no... na minha pálpebra móvel só só Jesus só isso só isso pronto vamos rezar aqui agora pra conseguir terminar esse troço aqui vou pegar agora a paletinha Pearly Eyes da Índice Tóquio vou pegar a... o azul celeste não, azul celeste não o azul royal que tem aqui na marca na paleta achei que eu fiquei nervosa nunca aconteceu isso tô até com medo de acontecer de novo tá? vou pegar esse azul e vou, ó depositando ele aqui gentilmente na pálpebra pra não cair tanto aqui embaixo na cama porque ele suja mesmo ele é muito pigmentado deixa esse espaço aqui do canto sem nada porque vai sombra aí, tá? não precisa ir com azul até lá pronto feito isso a gente vai voltar com muito pouco do conhaque da paletinha de pátio do brof vou pegar o conhaque de novo a mesma sombra essa aqui, ó a mesma sombra que a gente fez que eu fiz o côncavo que vocês não conseguiram ver o que eu fiz é exatamente o que eu vou fazer agora só que não tinha azul ainda, obviamente mas foi exatamente o que eu fiz agora que foi pegar o conhaque e passar nesse côncavo aqui só que agora eu tô fazendo porque eu quero desfazer essa linha vai esfumando toda essa borda pra ela sumir é muito comum não sei se vocês vão conseguir ver daí as sombras azuis quando você toca nelas elas saem do lugar isso praticamente acontece com todas as sombras azuis que eu já vi na minha vida uma sai muito mais a outra sai menos mas isso acontece não sei porquê e é sempre com as azuis e aí onde saiu o azul você pode voltar com um pouquinho da sombra se sentir necessidade e intensificar ela pronto o que eu vou fazer agora? na paletinha da INC Tokyo tem esse dourado aqui a gente vai usar ele como primeira sombra do nosso canto interno então eu vou pegar ele primeira sombra que eu tô dizendo que a gente vai usar duas, tá? vou já depositar ele aqui nesse cantinho na verdade meu plano era usar ele só que eu achei que ele ficaria mais aceso no meu olho mas ele não ficou tá vendo como essa é muito mais mais branca mais pro branco mais pro branco não mas mais acesa mais iluminada e esse aqui ficou um pouco fechado mas como eu fiz isso do outro lado a gente vai botar um pigmento aqui depois mas aí eu tenho que fazer igual pra poder ficar igual tá bom? a vida é essa o que eu vou fazer agora eu vou pegar um lápis de olho esse meu aqui é o da Milani tá? pega o lápis de olho que você tiver e vou passar aqui ó vou passar logo nessa raiz aqui que eu odeio fazer isso ai oh meu Deus gente é muito ruim fazer isso mas eu gosto mas eu gosto do efeito entendeu? então a gente tem que sofrer e vou ó e vou passar ele aqui na linha d'água pronto agora o que a gente vai fazer vou pegar um pincelzinho menor de precisão assim mais vou pegar o azul de novo e vou selar esse lápis com a sombra azul o que eu tava falando no início do vídeo quando eu tava fazendo o côncavo que acabou não gravando é o seguinte sobre o desafio de fazer uma maquiagem que combine com um brinco de safira entendeu? sem ficar uma coisa cafona sem ficar uma parada bizarra que fuja muito da proposta da joia sabe? eu encarei esse desafio muito assim eu quero fazer quero fazer uma maquiagem que fique coerente com a proposta do desafio mas eu não quero deixar de ser eu pra fazer essa maquiagem então eu tive que fazer esse casamento aí eu espero que vocês gostem tá? tá agora antes de eu sair pra colar o cílio e voltar aqui com vocês eu vou usar o meu pigmento de sempre da Audrey Casate o Branca Ouro que ele pra mim é um coringão dá pra fazer muita coisa com ele e ele que vai reforçar esse ponto de luz aqui de dentro com a cor que eu realmente queria que é tipo um dourado bem mais aberto bem mais imponente pra poder combinar com o brinco agora sim eu vou ali colar o cílio e volto pra gente terminar aqui o tutorial tá bom? olha a câmera deu pit de novo tô ficando muito nervosa com essa câmera espero que não tenha perdido porque segundo ela não perdeu tá aí tá? e pra terminar pra gente poder ir pro grande astro da nossa maquiagem eu vou usar o Luisa do da linha Bruna Tavares pra galera aqui de Salvador a minha lojinha do coração Cravo Canela já está vendendo toda a linha do Bruna Tavares tá? os batons líquidos e os balas também vou deixar aqui embaixo o Instagram dela pra vocês irem lá comprar e entrega pro Brasil todo tá? esse batom é um dos batons mais lindos que eu já vi na minha vida eu vou ter que comprar mais uns três com certeza agora vamos ver se as coisas estão ficando se as coisas ficaram coerentes né? eu vou mostrar pra vocês o brinco que eu recebi aqui como desafio pra criar uma make pra vocês olha que escândalo esse brinco ele é todo feito de brilhante em ouro amarelo e safira vamos colocar pra ver se chega a dar um medo chega a dar um medo não tô sabendo nem botar o brinco tô ficando nervosa gente o que é isso? que escândalo tô chocada a beleza desse brinco chocada de verdade de verdade de verdade verdadeira não esperava tudo isso e aí dá pra passar? você ir pra uma reunião de negócios assim então é isso gente esse foi o tutorial safira dá um close nesse brinco pelo amor de deus isso aqui é a minha vida a minha vida tá aqui agora na minha orelha tá? eu espero muito que vocês tenham gostado desse desafio novo eu vou tentar fazer isso todo mês o desafio da pedra do mês e aí é bom que vocês ficam vendo joias vocês gostam dessas coisas escreve aqui nos comentários se você gostou se você achou que ficou pertinente se vocês querem ver mais vídeos desse jeito e é isso se vocês quiserem conhecer mais da Graça Valadares Joias eu vou deixar aqui embaixo aqui na tela assim ó o Instagram deles pra vocês irem lá conhecer todas as joias antes de ficar loucas e é isso tá bom? um beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau tchau